Você decidiu comprar um imóvel na planta, pronto ou que ainda está em construção? Então saiba que existem algumas despesas e obrigações que são de sua responsabilidade. Continue comigo e veja quais são elas. Olá, eu sou o Anderson Luri e você está no Ligado no Meu Direcional. Aqui eu vou te dar as melhores dicas para você comprar o seu AP. E neste vídeo vamos ver quais as despesas e obrigações você tem quando adquire um imóvel Minha Casa Minha Vida na planta. Para iniciarmos, ao adquirir um imóvel em construção, você irá pagar o ITBI, que é o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis. E como é calculado o ITBI? O valor do ITBI é uma porcentagem sobre o valor do imóvel. E quem define essa porcentagem é a prefeitura da cidade, onde o seu AP está sendo construído. Quase todas as prefeituras possuem um site, onde divulgam a referência da porcentagem. É só você consultar. Outra despesa é o registro do contrato de financiamento, que é feito no cartório de registro de imóveis. E esse registro tem força de escritura e é a garantia do seu bem adquirido. Obras concluídas e imóvel declarado como pronto pela direcional. Agora você começa a pagar para o banco as parcelas do seu financiamento. Ah, lembre-se! Após receber o seu apartamento, você precisa se programar para as despesas gerais, como os custos com IPTU, que é pago para a prefeitura, despesas de condomínio, gastos com água, luz, gás, telefone, internet, TV a cabo e despesas de consumo geral do seu apartamento. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui, além de tirar as suas dúvidas, você recebe na íntegra informações de como comprar o seu direcional. Eu fico por aqui. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto